A impressão de mim, os caras estão... Bota o pé que eu acho que o André já fez uns costelão, que ele já está com muito... Não é praticidade, o cara já está prático, não é? É o cara, mano. Por isso que eu estou mal acostumado a essas peças. Aí, galera, ó. Como é que é, Caio? Por isso que eu estou mal acostumado, não quero mais comer paçoca, não, mano. O Caio tem uma equipe de amigos de pescaria aí que só comem paçoca, que é... Um dos parceiros está aí, ó. Nossa, é um monte, velho. É um monte. É um monte. Joga, joga, que é um monte. É, galera, hoje a nossa pescaria vai começar diferente, viu? Estamos aqui, ó, na BF Carnes. É um açougue de uns amigos nossos aqui de Roraima. E só carne de qualidade, viu? Angus, Angus Regional, só carne de primeira. E dessa vez a gente vai fazer um churrascão lá na pescaria e viemos aqui comprar uma carne. Então, acompanha o nosso vídeo que está só começando. E bora lá, hein? Tamo junto. Já comprando uma carne. Já pegamos aqui, ó, a churrasqueira. Compramos um saco de carvão. E tamo só aguardando aí chegar os outros parceiros pra nós partir. Vamos lá pro Lago do Nadiminho. E a gente vai fazer um churrascão e quem sabe pegar um tucunareá sul. Então, bora lá. Acompanha o nosso vídeo. Chega junto. Bora. É, galera. Chegamos aqui na beira do lago. Ó. Fazer o que nós sabe. Comer. Pescar e comer carne. Quer dizer, pescar não dá muito. Pelo tamanho da equipe. Como a gente come bem, viu? Você tá doido? Bora lá. Ajeitar o churrasco. Vamos deixar a carne assando aí. A gente vai ver se a gente pega uns bichos aí hoje. A gente vai ver se a gente pega uns bichos aí hoje. E aí, galera, ó. Vamos colocar com o céu no fogo. Muito longe da água. Pronto. E aí, será que vai ficar bom? Rapaz, vamos ver daqui umas quatro horas, né? Não vai ser bem pra almoço. Vai ser pra um lanchinho da tarde. Ó. Moçada aí. E agora vamos jogar o caiaque na água e vamos ver se a gente pega peixe. Apesar que a prioridade de hoje é comer. Então, bora. Ó. Nossa senhora. Aqui pega. Pega. É um cardô, né? É um paquinha, velho. E aí, o churrascão tá ali, hein? Daqui a pouco vamos degustar o bicho. Ó. Churrascão assando e nós aqui, ó. Do paquinha. Vai embora. É um paquinha. Nossa, é um monte, é um monte É um monte Joga, joga que é um monte, é um cardume grande E passou um Animal no meio deles Olha lá Tem um sinko embaixo da tua isca, Márcio Vou até soltar logo esse aqui Calma, cara Tchau, vai embora Quando um vai na isca, tem uns cinco, seis juntos Olha, errou É muito Um cardume grande É o pai deles mesmo Olha você, irmão O que é o pai de vocês? Ok, tem volta da isca aqui, olha Ah, entro Um, escapa Um, tá aqui, ó Um, destravou o anzal Tá bom Acontece É, moçada Vamos Vamos lá dar um confere na carne, né Vamos ver como é que tá o nosso churrasco Bora lá, gordinho Bora Bora, vamos lá Vamos abrir o Vamos abrir o tamborzão lá E vamos ver se dá pra gente almoçar Aqui já é umas Umas três horas da tarde, mais ou menos Quatro horas Só tomamos café da manhã E vamos lá Vamos lá ver se a gente achou O churrasco tá pronto Se acha nada, né Vamos comer Ei, rapaz Costela de alberdinho angus Fresquinha Regional Criado no capim É bom demais Bora lá, moçada Bora Bora ver se o nosso churrasco tá no jeito Partiu Olha aí, galera Ainda não tá pronto, não Mas já, já Vamos Comer o bicho Bater esse sal, né, gordinho Bora Bora, mostra pro pessoal aí Como que é o jeito amazônico De bater sal Aí sim E ó Vamos tirar um pedacinho Pra provar Tempero Que doido Rapaziada, rapaziada Chegou a hora de comer, hein Olha isso Deixa eu ver do outro lado aí, gordinho Olha os ossos soltando O negócio tá aí, santo, tá? Já vê que eu não vou jantar hoje Vai jantar não, é? Não vou jantar hoje não, papai Vai ficar só no rosto Vai te arrombar todinho Eu mesmo não, a costela Quer que eu segure aqui Porque tu é mais alto, né Eu sou pequeno Calma, calma Vocês não brigam Quem é mais alto Quem é o pequeno aí, não Pronto Quer o tijolo? Deixa o Thiago então Pelo que eu percebi Ele se... Ei, Thiago, segura aqui Segura aqui Vem aqui, ó Aí Segura aqui Cuidadoço Pelo que eu percebi Ele se doeu com a brincadeira, né Ah, não Não gosta de ser sabatina, não, pô É um meio de grandão Olha aí Olha o peixe tirando onda Com a cara de vocês aí, ó Ah, não É igual o gordo Nesse momento Nesse momento Ele pode até bater Pular pra fora Puxa mais pra cá Vai puxar pra aí? Puxa Empurra essa tampa Mais pra cá A forma Empurra a forma Aí Pronto É isso que eu tava querendo fazer Fax Só pra levantar aqui Vai engatar Pera aí Deixa eu pegar aqui o garfo E a faca Eu vou levantar Não remo? Pera aí Eu vou puxar aqui Vai Puxa pra fora Puxa pra fora Puxa pra fora Caralho Boa mesmo Posso? Fica à vontade Meu pai Você sinta em casa Deixa eu virar de ladinho aqui Presta o remo aí, por favor Eu roubei lá, pimenta Posso pegar uma prática? Claro, meu pai E aí, galera Agora boa Bora ver como é que ficou Agora só os urubus Isso aqui que é boa Pescaria sempre tem aquele casal diferenciado Ai meu Deus do céu A impressão Os caras estão Bota o fé que eu acho que o André já fez uns costelão Que ele já tá com muito Praticidade O cara já tá prático Não é? O moleque tirou uma picanha com uma costela aí do nada O moleque é insano O cara sacou O cara é diferenciado, não é não? Totalmente Parece o Thiago, né? Seis anos atrás Antes de fazer um Muay Thai No Heatsbox E Taekwondo E Taekwondo Rapaz, o cara não acredito na minha esportividade O Thiago tem 28 com 30 de experiência Só de... Ah, mas é porque ele faz geralmente quantos usados Menino tá com 3 anos Eu vou falar em ordem Então, gente, eu tô provando aqui Eu fiz judô Pra ver o sal, tá? Deixa eu ver se tá boa, né? Tá com a questão do sal aqui Vocês ficam preocupados com quantos esportes o Thiago fez aí, tá? Fica aí, fica aí Tá bom demais isso aqui, viu? Traz uma coquinha lá, Dudu Bora, merece Isso aqui é melhor do que trabalhar Ai, meu Deus, tá tudo queimado, ó Ah, mano Que beleza Melhor é um dia de pesca e essa Um pouco fez, porque é um dia de trabalho Tá aqui, doutor Eu prefiro coca Cadê aquela pimentinha lá? Ai, meu Deus, olha Eu trouxe a pimenta do Dudu, velho lá O Dudu comprou uma pimenta também Cadê aquela pimentinha? É bom, eu vou pra caralho Não, mano Eu tô mal acostumado nessas pescas Aí, galera, ó Como é que é, Caio? Por isso que eu tô mal acostumado Não quero mais comer paçoca, não, mano O Caio tem uma equipe de amigos de pescaria aí Que só comem paçoca Um dos parceiros tá aí, ó Uma comida regional aqui de Roraima Que é carne de sol com farinha Não Não é paçoca de amendoim O Caio, quando a gente foi pescar lá no Reis Que ele comeu uma galinhada Chegou e chorava Irmão, bota esse molho bem aí no campo, mano O Caio, quando a gente foi pro Reis lá Que ele comeu uma galinhada lá Ele olhava assim comendo Ele falava Bicho, eu não tô acreditando Que vocês terem uma galinhada Numa pescaria Nadio, viu os caras de senhor Tôminos Sacaram de nárnia uma galinhada assim, ó Irmão, o André fez um dia desse Fez uma espaguete de carbonara aí, né? Nem na embovista não tem no restaurante, pô Ele fez aí Quando eu vi os caras sacaram uma galinhada Eu falei Que porra é essa? Eu não tô acostumado com isso, não Eu tô acostumado a comer só com pão com mortadela Só com pão com mortadela, açúcar, paçoca E escapou Ai, caramba O, 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 o Ah, não Ah, tá aqui ainda Tá aqui ainda Correu logo por baixo do zingapó Zingapé Ó, tô com o naré Ei, garoto É um paca, velho Olha aí, ó Vai, Paquinha Vem, Paquinha Pra encerrarmos o dia Ó No pôr do sol Na blooper Esse cara aqui Eu acho que é um cruzamento, viu? Tem tudo pra ser um Um híbrido Esse peixe é um híbrido mesmo Oselares com açu Acordado Vem, bora Tchau Que top, velho Com esse pôr do sol lindo É, moçada Pra encerrar o dia, viu? Churrascão Diferente Caramba, caramba, caramba Tirou o anzol Da isca, velho A bicuda Tá escuro demais pra ver Sai cranga, sai cranga Um casal de sai cranga É, meu povo Esse foi nosso fim de semana Com churrascão de costela Top Top, top, top Almoço diferenciado Só um peixinho Depois do almoço Que a gente vê assim Meio que Meio que na preguiça, ó Depois de comer uma costelona Daquela lá O cara vem remar Até meio Desanimado Mas é isso aí, moçada Obrigado por quem acompanhou o vídeo Hoje, esse fim de semana O dia de hoje Deu pra aproveitar Legal, junto com os amigos Resenha bacana E é isso aí Tamo junto Até a próxima E tchau Valeu